E aí galera, beleza? Boa tarde, tudo certo? Como é que vai? O seguinte, recrutadores de abelhas, seu Valdir, um grande amigo aí, trouxe essa obra de arte aqui feita de casca de madeira, só não sei qual que é a madeira que ele utilizou para fazer isso aqui, tá? O seguinte, isso aqui na verdade é para utilizar para pássaro, não é para fazer casinha de passarinho, pássaro Porém, ele me trouxe aqui, dizeram que trouxe lá do Nordeste, tá? Ele trouxe aqui lá do Nordeste, pode ver, ó Ele trouxe lá do Nordeste e ele trouxe para mim, para mim colocar uma jataí aqui dentro, né? Então, vou trabalhar aqui, vou achar uma forma de estar tampando esses dois furos, esse e aquele lá de trás E vou colocar uma jataí Eu passei fogo, só ver, já passei um fogo aqui para dar uma esterilizada E também a questão de preservar a madeira, a casca da madeira aqui, tá? Ó, tem um detalhe aqui em cipó, né? Para deixar pendurado E eu vou usar essa fenda aqui, ó Como a entrada da jataí Aqui eu tenho uma jataí, ó Essa jataí aqui eu vou estar passando ela para cá Eu vou passar o passo a passo para vocês, tá? Essa aqui é a parte 1 do vídeo Já passei o fogo aqui Agora eu vou passar o verniz Depois eu vou passar o verniz, eu vou deixar secar bem no sol, né? A hora que fica bem sequinho, bem bonitinho Eu vou passar, vou filmar a transferência para vocês Certinho Eu vou fazer todo o processo e vou estar passando para vocês Esse aqui ele vai pendurar lá na casa dele Lá debaixo do jardim dele lá Ele vai pendurar Por isso eu vou estar passando o verniz certinho aqui Beleza? Eu vou estar pausando o vídeo aqui Para mim passar o verniz Depois que passar o verniz Eu vou mostrar para vocês como é que ficou com o verniz E aí pessoal, voltando aqui Olha como é que está ficando envernizado, tá? Ó Eu vou tentar filmar um pouquinho de longe Para vocês verem como é que é a casinha Ó Depois que secar bem o verniz Vai dar uma durabilidade melhor na casca aqui E vou fazer um esquema Vou estar colocando Né? Essa já está aí aqui dentro Não sei como é que eu vou fazer, mas Vamos fazer Missão dada, missão cumprida Eu acho que vai ficar um espetáculo É isso aí galera Vou finalizar o vídeo Essa parte, primeira parte por hoje Essa é a primeira parte Ó, para ver que o primeiro buraco ali Eu já Eu já dei um jeito de tampar Tá? Já tampei Esse outro furo eu vou deixar Para poder colocar o ninho Para colocar a abelha lá dentro Depois que eu colocar Eu vou estar tampando também E que nem eu falei, né? Eu vou deixar Essa fresta aqui Essa Essa fenda aqui Para elas poderem sair Beleza galera? É Quem não é inscrito no canal aí Se inscreva aí Ajuda nós aí A crescer junto Ajuda nós aí Né? A divulgar o nosso trabalho aí Né? O manejo do recrutando abelha aqui Que é simples, mas Tá dando certo para nós aqui E se gostou do vídeo Deixa aquele like também Beleza? Ó Para o pessoal que for perguntar Sobre o verniz Eu utilizo Verniz Esse aqui é um verniz premium Nato cor Fino acabamento Maior cobertura É um marítimo É um verniz marítimo, tá? Eu utilizo Não tenho problema Eu utilizo todas as minhas colmeias Não tenho problema nenhum, tá? O segredo é deixar secar bem Tem que deixar secar bem mesmo Que nem essa daqui Eu vou deixar secar aí uns Uns três dias no sol quente Em cima do telhado Para daí eu poder fazer a transferência E outra Eu só pintei externamente Tá vendo? Interno não Só externamente Beleza, galera? Então Tá aí o vídeo aí E logo terá A segunda parte dessa Dessa Transferência aí Para essa Casinha aqui Feita com casca de árvore Valeu, galera Até mais Tchau, tchau